Salve galera, boa tarde pra todos aí, bom sábado, nós somos o Atributos, estamos aqui no Projeto Palco Livre, em parceria com o Manu Júlio, agradecer primeiramente pela força aí, pela oportunidade, a gente tá aqui apresentando o nosso trabalho, e parabenizar aí pelo projeto aí, que ajudou ao vivo, e agradecer a todos. Queria agradecer aí primeiramente a Deus, né cara, e todo mundo, né cara, que vem ajudando a gente aí, pra gente tá aqui hoje, primeira vez aí, e salve aí Dona Sônia, salve Dona Cleusa, família Pedra, família Lourenço, família Santos, isso aí, é nóis. Valeu, agradecer também ao Rodo Beatbox, que infelizmente hoje ele não pôde tá aí, mas com certeza vai tá aqui com a gente, e se rolar uma próxima oportunidade, vai tá nós três aqui representando Atributos, valeu Abe também, é nóis. Se prepara camarada, que o terror chegou, tamo vivo na parada, a festa acabou com as ideias mais pesadas, o ponte se formou, cada rima é uma pedrada, na testa de quem só nos julgou, e pra quem já disse merda, regule tudo o que falou, nossa revolta é certo, o pesadelo começou, incomodando os cara tortos, vira lata, chegou, essa é minha resposta, pé na porta, poupou. Peço licença pra chegar, uma história eu vim contar, resumida na caneta, duvidou que eu ia chegar, minha resposta não foi lenta, hoje vim me expressar, no começo da jornada não tem tempo de parar, dificuldade sempre tem, mas tamo pronto pra enfrentar, tentar nos colocar no chão, motivação é levantar, enquanto a veia pulsar e o meu coração bater, o suor vai derramar, inspiração pra escrever, atributos que isso aqui não é apenas rimar, mas trabalhar, escrever rimas que tu possa utilizar. Ponto com pé na porta, mas com o mesmo no chão, meu submisso não foi pela nota, isso não é prostituição, cuzão, preste atenção se toca, sou responsável pela revolta, de quem torcia pelo meu fim, causando reviravolta, teu pensamento tá assim, esse moleque me incomoda, porra, dorme tu sem fim, fica atento e preparado, que o tormento tá dobrado, chegamos, chegamos, chegado, se possível deixar notado, respeito, não foi deixado de lado, sei que ele abre portas, história até cadeado, tu nunca viu a gente, olha minha cara despreocupado, pode chamar o chaveiro e o pedreiro, que o estrago foi causado, e a conta fica por conta que a gente é desacreditado. Tô ligado, mas queremos que entendam, não estamos parados, ainda não veio renda, mas já veio o resultado, corri, trabalhei, lutei, não, não fiquei sentado, pra vencer nessa vida, tem que ser dedicado, e a gente tava ligado, que difícil ia ser, mas estamos aqui, pra fazer acontecer, é fevereiro de 2014, começa a nossa caminhada, papel e caneta, várias folhas rabiscadas, escrevendo pouco a pouco, demoramos pra chegar, mas já acalamos que não se toca, os mínimos chegou pesado, quebrando tudo com o pé na escorta. A coisa é pensada, criada, rimada, orçada, cantada, levada, pacada, quebrada, lançada, jogada, zoada, mancada, flagada, virada, porrada, pancada, rajada, pesada, a vida cobrada, a vida não parcelada, pra quem critica ou dá risada, nossa resposta é dada, cada música é lançada. Pou! Pé na porta! Atributos! Atributos, meu irmão! Ei! Ei! Aham! Atributos, velho e beat na batida, a evolução do silêncio, tamo chegando, vamos se preparando que 2018 é nosso, é nóis, Atributos! Salve, Rodô! Ei! Aham! Vai aí! Tudo depende de um recomeço, às vezes tem queda na vida, mas a gente tem que levantar, seguir em frente e ter pé em Deus, pra ter um novo recomeço. Esse é o nosso recomeço. Ei! Aham! Carioca Beats, na batida. Carioca Beats, na batida. Carioca Beats, na batida. Quantas vezes eu chorei, pensei em desistir, pro fracasso me entreguei, vi meus sonhos sucubir, pensei, o que eu faço? Só temativa é cair, minha esperança não vive eu faço, ficou em coma na UTI, lembranças que me faz frágil, me fizeram refletir sem confiança, cabis baixo. Sensitivo pra seguir a vingança, por tá embaixo, foi motivo a reagir, passo por passo. Voltei a andar, faço o mesmo caminho, mas mudei meu caminhar, levanto minha cabeça neguinho, com autoestima no olhar, sigo na atividade sem rejeitar uma nova oportunidade, vou aproveitar as que deixei escapar. Levo inconsciência, minha derrota é minha culpa, minha falta de competência, voltei a missão, não sei qual é pra conquistar, tenho preço, tomo de fé, com muita fé, por um novo recomeço. Eu tô buscando, tô sofrendo, apanhando, rotei, foi muitas vezes me assustei, a vida bate mais em cima, barreiras ultrapassei, como Ayrton Senna, vitórias eu conquistei. E hoje eu me sinto honrado por seguir esse caminho, se Deus tá do meu lado, eu nunca estarei sozinho. Então eu vou lutando, obstáculos pulando o dia a dia nessa lida, meu suor tá derramando, busco a felicidade e posse tá longe dela, como um escravo olhando o sol de sua pele. E se é preciso lutar, pegou a cabeça e vou em frente, pois já tá amanhecendo, eu tô vivendo o meu presente. A missão eu sei qual é pra conquistar, tenho preço, tomo de pé, com muita fé, por um novo recomeço. A missão eu sei qual é pra conquistar, tenho preço, tomo de pé, com muita fé, por um novo recomeço. Ei, aham, ela é o rap? É isso mesmo, a história é mais ou menos assim ó, fala aí qual que é a lenda. Quem diria que iria ser assim? Colhi aquela flor, a mais bela do jardim, tão no dedo da veia do coração. Coloquei aquele anel que simboliza a união. Ela agradece a Deus por ter seu negro largado, eu agradeço a Deus por ter você do meu lado. A mais bela dama, por quem me apaixonei, ela falou que me amava e o meu coração entreguei. Foi meia solidão que a gente se encontrou, era meio timidão, mas contigo isso mudou. A primeira vez que vi você, meu coração acelerou, pois me encantei ao te ver. Bombando na pista e passei a entender o que era amor à primeira vista. É o futuro com você, imaginei, deixei de lado a timidez. Cheguei, me aproximei, me apresentei com paciência. Discutei com propiência, se liguei, seu silêncio foi convite. Pra mim abrir meu coração e a pulsação ser cada beat. Pra escrever, te ter e te fazer minha canção, por mais que ninguém acredite. Peguei na sua mão com a intenção de conquistar o mundão. Te levar em cada quebrada, sei que outros caras te tem, mas tu se amar na minha levada. Motivos pra além a gente tem, então vamos até o fim. Não adianta você me largar, pô, eu já vivo dentro de mim. Mesmo se a gente se afastar e tu encontrar outro moleque, eu sempre vou te amar. Rap. É isso aí, amor pelo rap. Uma história que tá lá se construindo. Que esse amor se fortifique cada vez mais. Vamos lá. Pode soltar a próxima aí. O rap vive. Rap vive, rodo beatbox. A história é do rap, esse som aí. Eu falo desde o começo, como tudo começou lá na década de 60. É o DJ Currer, que quando começou a história. E conta um pouco também da história que aconteceu de lá, até chegar aos anos de hoje, como que tá o rap hoje. E é isso aí. Pode soltar aqui o rap vive. Isso aí, isso aí. Isso. Infelizmente o último beat não rolou ali Antes de despedir A gente vai mandar uma prévia E mandar o refrão desse som aí Para marcar a presença, valeu? E contar aqui o rap vive 1960 Começa a revolução Com conteúdo na letra Mike, uma caixa de som Batida violenta MC DJ para animar a multidão 1970 foi ganhando dimensão Se espalhando pelo gueto Virando atração Ecoando nos becos Ritmo e poesia Levantando o movimento Elevando a ideologia Misturando o sentimento Girando psicologia Dominando o canto, o centro União e harmonia Mentalidade forte Formando os elementos da cultura hip hop O pop, o locking Beatbox, b-boy e DJ Sem esquecer do grafiteiro Com a arte no spray Anos 90 bombou R.E.P. ganhou o mundo Nas rádios estourou Tocava a cada segundo Na pinta inflamou Tocou Fogo no pavio Negagiza Racionais MV Bill Racionais Sabota Tá ligado, tio? X está aí de DJ1 Quem é, viu Eu também lembro como que é Porque mais ou menos o refrão é mais ou menos assim O rap vive Vive, o rap vive Vive, ele nunca morreu Nem chegou perto do fim Pode não viver no topo Mas vive dentro de mim O rap vive Vive, o rap vive Vive, ele nunca morreu Nem chegou perto do fim Pode não viver no topo Mas vive dentro de mim O rap vive Vive, o rap vive Vive, ele nunca morreu Nem chegou perto do fim Pode não viver no topo Mas vive dentro de mim O rap vive Vive, o rap vive Vive, ele nunca morreu Nem chegou perto do fim Pode não viver no topo, mas vive dentro de mim Isso aí, atributos Muito obrigado a quem acompanhou Queria dizer o nosso agradecimento Mais uma vez, obrigado a todos E em breve, se Deus quiser, em 2018 A gente vai estar de volta Fortalecendo sempre a cultura Hip Hop, fortalecendo a cultura do rap de Curitiba Fortalecer, valeu mano e Júlio Cajuru ao vivo é nóis, atributos Valeu Obrigado